iPhones topo de linha com 5G Instagram facilita a recuperação de contas Huawei pode perder 100 bilhões de dólares Anatel proíbe teles de ligarem para promoções Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora Fala, pessoal do Canaltech! Tudo bem com vocês? O fundador e CEO da Huawei, Ren Zenfei, disse que o impacto da proibição americana à empresa foi mais severo do que o esperado E alertou que a receita cairia para cerca de 100 bilhões de dólares da empresa este ano e no próximo Esta é a primeira vez que a gigante chinesa quantifica o impacto da ação dos Estados Unidos E essa avaliação pessimista do executivo vem depois de semanas de membros da alta cúpula da companhia Afirmarem que ela era tecnologicamente autossuficiente A Huawei não esperava que a determinação norte-americana de quebrar a empresa fosse tão forte e tão difundida Disse o Zenfei ao Venture Beach Os Estados Unidos colocaram a companhia em uma lista negra que efetivamente proíbe empresas americanas de fazerem negócios com a chinesa Alegando que os produtos da Huawei podem permitir que a China espie as comunicações dos Estados Unidos E ainda segundo o Zenfei, não podemos obter componentes, não podemos participar de muitas organizações internacionais E não podemos trabalhar de perto com muitas universidades Não podemos usar nada com componentes dos Estados Unidos E não podemos estabelecer conexão com redes que usam esses componentes Ele alertou ainda que a Huawei não cortará os gastos com pesquisa e desenvolvimento Apesar do esperado impacto nas finanças da empresa E que não fará demissões em larga escala O Instagram quer tornar mais fácil a recuperação de contas na rede social A empresa anunciou nesta segunda-feira, dia 17, mudanças na forma de recuperação e de segurança em perfis da plataforma Atualmente o processo de recuperação, para caso você perca seus dados de entrada, é manual Isso é, você precisa preencher um formulário e a equipe do Instagram consegue fornecer dados para o processo Segundo o site Engadget, agora o sistema será automatizado Assim o usuário só precisa informar um e-mail ou um número de telefone Para receber um código de seis dígitos e retornar as redes da sua conta Este novo método deve garantir que você possa recuperar a sua conta Mesmo se um intruso mudar o seu usuário e dado de contato Segundo o que aponta o Instagram Ah, e mais uma coisa, o Instagram também deve parar de oferecer suporte ao app Direct Voltado para mensagens que foi criado em 2017 E não teve a adesão que a empresa esperava, o motivo pelo qual será abandonado A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações Quer forçar que as empresas tenham uma lista com nome de usuários Que não querem ser contatados por chamadas de telemarketing E a partir da última quinta, dia 13, as companhias telefônicas têm 30 dias Para produzirem uma lista única e nacional de consumidores Que não serão incomodados com ofertas de TV, telefonia e internet As companhias que precisam seguir essa regra são Algar, Claro e Net, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, Tim e Vivo E ainda, também deverão no mesmo prazo criar e divulgar amplamente um canal Por meio do qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de Não quero receber ligações, segundo o comunicado da Anatel Com nomes registrados nessa lista, os usuários não podem mais receber ligações Com o objetivo de oferta de produtos ou serviços E a lista é chamada de Não Perturbe E foi uma proposta oferecida pelas próprias teles Com o objetivo de melhorar a eficiência das ligações Quando a lista for colocada no ar, o usuário poderá indicar o desejo de Não ser incomodado enviando seu nome e contato A partir do site da operadora Os Estados Unidos estariam inseridos diretamente na infraestrutura energética da Rússia Realizando operações ativas de espionagem e uma espécie de alerta ao país rival A informação foi passada à imprensa americana por oficiais do comando cibernético americano Que estaria agindo em uma escala nunca antes vista desde o início de suas operações Os trabalhos, de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal The New York Times Teriam se intensificado ao longo do último ano Códigos de vigilância e obtenção de dados estariam inseridos nas redes de energia russas Com o objetivo de manter o que foi chamado de Presença persistente na infraestrutura Entretanto, nenhum ataque teria sido realizado a partir de tais aberturas O próprio presidente, entretanto, não teria sido informado sobre os passos da operação Nem saberia da presença dos malwares na estrutura energética russa Seria uma medida de segurança de forma a evitar que o assunto seja Ou discutido com círculos internos que não precisam saber Ou pelo temor de que o líder interrompesse os trabalhos Deixando que seriam os interesses do país menos protegidos Oficialmente, nada comunicado pelo governo americano Sobre essa suposta presença na infraestrutura russa Da mesma forma, o Kremlin também não se manifestou sobre o assunto Já conhecido por prever decisões da Apple para seus produtos Mintico parece ter descoberto quando teremos os primeiros iPhones 5G O analista afirma que as versões topo de linha do aparelho Estarão prontas para receber o 5G no segundo semestre do ano que vem Até 2021, todos os modelos serão configurados Para serem embarcados com o padrão de conexão da próxima geração Essas novas informações estão alinhadas com rumores recentes De que a empresa está se segurando no 5G até 2020 Isso coloca a Apple um pouco atrás das concorrentes Que utilizam o sistema operacional Android Que vem correndo para colocar a tecnologia no mercado É claro que as empresas, incluindo Samsung, LG, OnePlus Enfim, todas essas podem estar aceleradas demais E não estão preparadas para atender o nível de qualidade que será exigido Uma vez que as operadoras de telefone amóvel Estão fornecendo acesso extremamente limitado à tecnologia 5G Pelo menos em 2019 Mas mantendo os pensamentos nesse ano E o iPhone de 2019 As informações sobre esses aparelhos hoje são conhecidas como iPhone 2019 Ou iPhone 11 E ainda são escassas No entanto, os boatos dão conta de que os telefones se parecerão Pelo menos fisicamente Com os atuais iPhone XS e XR Ou XS e XR Bom, acredita-se também que os iPhones topo de linha Apresentam um sistema de câmera tripla Um chip A13 mais veloz Melhorias na localização interna Compartilhamento de energia com AirPods E baterias internas maiores E o Canaltech News de hoje fica por aqui Então não deixe de conferir essas outras matérias no nosso site Canaltech.com.br Receita Federal Leilão com smartphones Apple e Xiaomi Disney com mais assinantes que a Netflix até 2024 The Last of Us 2 em fevereiro de 2020 E por hoje é só, pessoal Então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Somos Canaltech com CH no final E de se inscrever se não for inscrito Até a próxima!